É isso mesmo, Márcio. Neste domingo acontece o encerramento da campanha Aquecendo Corações, promovida pela Copa Caxias. E a gente vai estar lá conferindo e mostrando todos os detalhes para vocês. Para falar um pouco mais sobre isso, eu estou com o presidente da Copa Caxias aqui ao meu lado, Alberto Jaqueline, mais conhecido como Zaca. Zaca, como é que foi essa campanha e como é que vai ser esse encerramento e pré-início da Copa Caxias? Essa campanha foi feita através da corte da Garota Copa Caxias, Onde todas as 40 equipes arrecadaram seus pontos de arrecadação, a parte de vestuário e tal. E foi arrecadado mais de meia tonelada de roupas. Onde vai ser entregue para a instituição de caridade e domingo vai ser o encerramento com o jogo festivo. Onde vai ser o primeiro jogo, às 13h15, a seleção da Copa Caxias da Série B contra a comissão organizadora. Logo após, a seleção da Copa Caxias Série A vai enfrentar os amigos da Ismel, com atrações do Washington, ex-profissional e mais alguns outros jogadores. Alberto, e como é que vem a Copa Caxias esse ano? O que ela tem de diferencial? As famílias poderem assistir os jogos, né? A Copa Caxias vem um pouco diferente do ano que vem. Ela vem com a Série A e com a Série B. Onde a gente está com 40 equipes. Onde está dando muita oportunidade, que novos jogadores, que as famílias possam conhecer o campo. E desde janeiro, a direção da Copa Caxias está trabalhando firme para poder organizar um campeonato. Onde todos possam ir lá, jogar o seu futebol. As famílias possam ir lá, assistir. E que lá no final do ano a gente consiga chegar ao final do campeonato. Independente de quem seja campeão, a gente fazer uma baita de uma festa. Eu vou ter pedido que tu faça o convite, então, para toda a comunidade. Diversos campos da cidade aí, vai ter jogos da Copa Caxias. Eu vou ter pedido que tu faça um convite a todos para que participem também da Copa Caxias. Eu já... O primeiro convite que eu faço é que domingo, todos vão à tarde lá no Municipal, prestigiar essa campanha, que foi muito bonita, tá? E a partir do dia 17 a gente já vai iniciar a Copa Caxias com o torneio início no campo do bairro Fátima, da categoria da Série B. E no outro final de semana, dia 24, vai ser o torneio início da Série A, onde vai sair os dois primeiros campeões da Copa Caxias desse ano. Muito obrigado, Alberto. É com você aí no estúdio, Bernardo Barcelos.